Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com o professor da Universidade de Brasília, Bergman Ribeiro. Obrigada pela presença, Bergman. Obrigado. Vamos conversar sobre baculovírus, utilizado no controle biológico de insetos. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. O uso de agrotóxicos nas plantações cresceu muito nos últimos anos. Em 2012, o Brasil se tornou o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Mas é cada vez maior também a preocupação dos consumidores com os riscos que esses produtos químicos podem causar à saúde e ao meio ambiente. Bergman, então é possível dizer que é cada vez mais crescente o interesse por alternativas biológicas para controlar pragas nas lavouras? Com certeza. Você observa que o mercado para os produtos orgânicos vem aumentando muito ultimamente. E os produtos químicos já foram provados cientificamente que eles causam mal. Tanto para quem está aplicando, como os animais que estão presentes ali no meio ambiente. Então eles contaminam os rios, contaminam as nossas florestas. É muito importante ter alternativas para controlar insetos pragas, que eles vão comer o nosso alimento, mas que não atrapalhem a vida de quem está lá, dos seres vivos, nem a nossa própria alimentação. Não contaminem a nossa alimentação. E vários países do mundo vêm criando obstáculos para o uso de inseticidas químicos. Além disso, o número de produtos químicos que estão sendo desenvolvidos ao longo dos últimos anos diminuiu muito, porque a maioria das pragas, dos insetos que são pragas, estão resistentes a esses inseticidas. Então existe uma diminuição da oferta de produto químico. Então é necessário investir em produtos biológicos para controlar insetos. E esses inseticidas também fazem mal para quem consome esses alimentos que recebem esse tipo de produto. Com certeza. Causam mal e você vê a todo momento relatos de pessoas que estão doentes e trabalham no campo e provavelmente muitas dessas doenças podem estar relacionadas ao uso de agrotóxicos. Então uma dessas alternativas biológicas seriam os bioinseticidas à base de vírus, né? Sim. Então como é que eles funcionam? Então existem vários bioinseticidas à base de micro-organismos. Você tem bioinseticidas à base de bactéria, bioinseticidas à base de vírus, à base de fungos e à base de nematóides. Então o mais utilizado é a bactéria, mas fungos e mais vírus também são muito utilizados no Brasil. Principalmente contra a lagarta da soja. Então esses vírus são produzidos na própria lavoura e depois são aplicados em outras lavouras que estão infestadas com essas lagartas. E demora por volta de uns 4 a 11 dias para a lagarta morrer, dependendo da quantidade de vírus que é aplicado na plantação. É o caso então do baculovírus? Isso. Os baculovírus, como eu falei, eles podem matar a lagarta entre 4 a 11 dias. Isso depende da ingestão desse vírus para a lagarta. Se ela ingerir muito vírus, ela morre mais rapidamente. Se ela ingerir pouco vírus, ela morre mais lentamente. Então varia de cada espécie de vírus para o seu hospedeiro. Hoje a gente pode dizer então que o baculovírus tem sido o vírus mais utilizado como controle biológico de pragas e insetos? Com certeza. Por quê? O baculovírus é um dos pouquíssimos vírus que não tem similar em vertebrados. Então você não encontra um vírus que infecta vertebrados, seres humanos, vaca, boi ou qualquer outro organismo que seja igual ao baculovírus. Ele é encontrado apenas em insetos e especificamente em 3 tipos de insetos. As mariposas e borboletas, os mosquitos e as vespas. Você encontra nesses tipos de insetos. Então eles são muito específicos. Então eles não causam doença aos seres humanos e vão atacar basicamente aquela praga específica. Então são muito seguros para serem utilizados. E eles infectam então esses insetos ainda no estágio de larva, de... Isso mesmo. Por isso o baculovírus infectarem o inseto, o inseto tem que se alimentar do baculovírus. É pela via oral. Então esses vírus estão presentes nas folhas, então o inseto tem que se alimentar. E a parte, a fase larval dos insetos é que se alimenta. Então em borboletas e mariposas, por exemplo, ela se alimenta da folha pela via oral. Já o adulto, ele basicamente se consome néctar. Ele não tem um aparelho bucal para mastigar nada. Ele simplesmente suga néctar das flores e tudo mais. Então o vírus, a maioria dos vírus de inseto entram pela via oral. Então quando ele se alimenta, quando estão na fase de larva. Na prática, como é que esses bioinseticidas, a base então de bio, de baculovírus, são produzidos? Ele tem que ser produzido ultimamente, ou normalmente ele é produzido, na própria lagarta que está no campo. Então por exemplo, eu tenho uma fazenda que está infestada com lagartas da soja, por exemplo. E eu quero tratar essa soja com baculovírus. Se eu não tiver o vírus, eu posso produzir eu mesmo. Então eu começo com uma pequena quantidade de vírus e aplico nessa plantação como se fosse um inseticida químico. Depois de 11 dias, eu coleto as lagartas mortas, levo para um barracão, misturo com uma solução, chamo de caulim, por exemplo, com água, seco isso e produzo depois um pó disso daí que vai ser aplicado novamente na lavoura. Então isso o próprio agricultor consegue fazer. O problema é controle de qualidade. Quando o agricultor faz isso, ele pega pedaço de árvore, outras lagartas, passarinhos, um monte de coisa que está ali. Quando é feito por uma empresa, existe um controle de qualidade. Só vão pegar a lagarta morta por baculovírus e fazer essa produção no campo. Na década de 2000, foi no Paraná, uma cooperativa começou a tentar produzir isso em laboratório. Então criou dois laboratórios, um para produzir lagarta e o outro para produzir vírus. Então produzia lagarta num prédio, depois que produzia lagarta, na fase de larva, levava para outro prédio para infectar com baculovírus. Mantinha a lagarta dentro do prédio. Depois que a lagarta morria, processava da mesma forma e produzia os vírus em grande escala. Chegaram a se produzir por volta de vírus suficiente para tratar 2 milhões de hectares em 2003. Depois disso, houve uma diminuição por várias razões diferentes. E esses bioesteticidas, então, eles estão disponíveis no mercado para o produtor? Estão disponíveis. Houve uma diminuição bastante grande no caso do baculovírus anti-cássia, que é o baculovírus mais utilizado no mundo, que chegou a ser aqui contra a lagarta da soja. Hoje são tratados por volta de 100 mil a 200 mil hectares de soja com esse baculovírus. Mas chegou a ser utilizado em 2 milhões de hectares na safra de 2003. Houve uma diminuição por problemas de aparecimento de novas pragas, como, por exemplo, uma praga chamada de crisodex, incluindo-lhes, que esse nome é feio. Então, é uma praga totalmente diferente da lagarta da soja, mas também se alimenta de soja. E que esse baculovírus não infecta. Ele é tão específico que infecta só a lagarta da soja. Então, já existe um outro baculovírus que infecta essa nova lagarta crisodex, que, por sinal, a Embrapa está caracterizando, ajudando a caracterizar, para ver se transforma isso em um novo inseticida biológico, para tentar controlar essa nova lagarta também, que a crisodex inclui. E, além da soja, quais outras culturas que o baculovírus é importante nesse controle? Todas as culturas em que o inseticida químico é muito caro, você pode utilizar. Por exemplo, o programa de baculovírus contra a lagarta da soja só teve sucesso porque o produto era barato, era competitivo. O agricultor conseguia comprar mais barato que o inseticida químico ou no mesmo preço. O problema do baculovírus é que ele demora para matar o inseto. O inseticida químico, quando você aplica, o inseto morre em seguida. Já com o baculovírus demora alguns dias. Então, o agricultor fica preocupado. Então, precisa de uma conscientização do agricultor para como utilizar. Outras culturas, como por exemplo, o milho, você pode usar, porque existe lagarta que come o milho, lagarta que come o algodão, lagarta que come o tomate. Você pode imaginar, existem lepidópolis que comem todo tipo de planta que existe comestível. Então, tem um potencial aí. Mas o que já foi utilizado foi lagarta do milho no Brasil, lagarta da mandioca, lagarta da soja, como eu lhe falei, hortaliças também, tem algumas, lagarta do couve, mas em pequeníssimas quantidades. Então, existe um potencial enorme. O problema de não se usar em outras culturas é porque o preço ainda é muito alto. É difícil produzir e não é competitivo com o inseticida químico. Entendi. Bergman, recentemente você com outros pesquisadores, vocês realizaram um estudo, um grande estudo sobre a diversidade do baculovírus. Qual foi o objetivo desse estudo? Conhecer esses vírus que estão aqui circulando no Brasil. Então, nós juntamos com o pessoal do Paraná, da Embrapa do Paraná, Embrapa Soja, o pessoal da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologias de Brasília e outros pesquisadores em São Paulo e outros estados. Eles coletaram vírus ou tinham vírus nas suas coleções de vírus e enviaram para Brasília para nós sequenciarmos o genoma desses vírus, para conhecer o que esses vírus têm em comum e o que é diferente nesses vírus. E conhecendo isso, nós podemos estabelecer estratégias para controle dessas pragas, melhorar a eficiência do vírus, conhecer, tentar modificar geneticamente esses vírus para que eles consigam matar, por exemplo, mais rapidamente esses insetos. Na prática, como é que é feito esse sequenciamento? Bem, você coleta o vírus, leva para o laboratório, separa o vírus do resto do inseto, extrai o material genético do vírus por técnicas no laboratório, técnicas de biologia molecular e faz o sequenciamento também por outras técnicas de biologia molecular. Você conhece qual é o código genético daquele vírus, ou seja, quais são os genes que estão presentes naquele vírus. Como nós temos os nossos genes que determinam todas as nossas características, o vírus também. Ele tem os genes que determinam como o vírus é e o que é que ele faz. Então, conhecendo esses genes, você pode agora tentar entender o que é que ele faz para entrar na lagarta e matar a lagarta. Então, por isso é importante conhecer os genes que os baculovírus carregam. O baculovírus é um vírus de DNA, né? Isso. E quantas espécies que tiveram o seu genoma sequenciado nesse estudo? Nesse estudo, por volta de uns 15 genomas de baculovírus de espécies novas. Para você ter uma ideia, no mundo inteiro só existem 60 espécies sequenciadas com genoma completo até o momento. E só nosso estudo fez o sequenciamento de 15 genomas. E é derivado de um trabalho de tese, de doutorado, de uma aluna que ficou comigo desde a iniciação científica. Ele entrou no laboratório em 2006, 2005 e terminou em 2015. Ficou 10 anos, ao longo desse tempo ele aprendeu várias técnicas e no trabalho de tese dele ele fez o sequenciamento de genoma e, além disso, caracterizou algum desses genes que nós achamos muito interessante para saber o que esses genes fazem no genoma do vírus. Que tipo de genes, então, que vocês descobriram? Por exemplo, um exemplo para vocês. Existe um gene que ele é capaz de ajudar o vírus a replicar melhor na célula. O que é isso? É produzir mais vírus. Ele só estava presente um desses báculovírus que nós sequenciamos em outros. Então, o que ele fez? Ele pegou esse gene desse báculovírus novo e colocou em outro que não tinha para ver o que acontecia. Então, pegou esse novo báculovírus geneticamente modificado e fez um experimento na lagarta. Viu que ele produzia mais vírus, viu que ele matava a lagarta mais rapidamente. Então, melhorou a atividade inseticida do vírus. Um vírus de um báculovírus totalmente diferente, que não tinha em outro. Quando introduzido nesse novo báculovírus, ele auxiliou o vírus a ser mais virulento, ou seja, a matar mais aquela praga. Então, é importante conhecer esses genes que você pode melhorar geneticamente os vírus para proveito do controle biológico. E tornar esses produtos ainda mais eficazes. Mais eficazes, exatamente. Ok. Então, Bergman, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Tudo bem. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje, eu converso com o professor da UNB, Bergman Ribeiro, sobre báculovírus. Bergman, então, quais os principais resultados desse estudo com o báculovírus? O grande e principal resultado é o conhecimento novo. Então, nós conseguimos conhecer agora 15 diferentes genomas de vírus que estavam no meio ambiente e eram desconhecidos. Entre esses genomas, dentro desses genomas, existem genes que a humanidade não sabe para que servem. Quando você analisa o genoma, você tem lá um monte de genes que não se parecem com nada. Então, é interessante saber por que esse vírus carrega essas sequências, esses genes, e para que servem esses genes. Então, o efeito prático disso foi o aumento do conhecimento científico, que pode não ter agora um efeito imediato, um uso imediato, mas vai servir para o futuro, para a humanidade, conhecer melhor o que nós temos aqui de diversidade de genes, tanto em vírus como outros organismos, no caso, nos báculovírus, por exemplo. Esse é um dos grandes produtos dessa pesquisa. Outro é a possibilidade de manipulação, realmente. Agora, eu tenho a possibilidade de estudar esses genes diferentes para saber a função desses genes no contexto da infecção. O que esses genes estão fazendo lá? E melhorar o vírus, como você falou, para ele ficar mais efetivo. Além de bioinseticidos, os báculovírus também são utilizados para produzir insumos de biotecnologia. O que é isso? Produzir proteínas de outros vírus, de outros micro-organismos que causam infecção em animais ou mesmo nos seres humanos, e produzir isso como vacinas. Eu posso produzir uma vacina usando o báculovírus. É só pegar o gene de um organismo patogênico humano, colocar no genoma desse báculovírus, ele vai produzir para mim um inseto que eu infecto, purifico essa proteína e isso serve como inóculo para a produção de vacina. Como, por exemplo, a vacina agora da febre amarela. Como é que ela é feita? É o vírus inteiro. O vírus é produzido em ovo embrionário, ele é replicado, produzido em grande quantidade. Esse vírus inteiro é inativado e injetado nas pessoas com uma vacina. Eu posso fazer um vírus contra a febre amarela usando o báculovírus? Posso. Ao invés de usar o vírus inteiro, eu vou pegar um pedaço do vírus da febre amarela, por exemplo, a capa do vírus da febre amarela, esse gene, colocar no genoma do báculovírus. Ele vai produzir em células de inseto, eu purifico isso, injeto nas pessoas, e esse vírus agora vai produzir uma proteína de um outro vírus que induz a resposta imunológica no indivíduo que recebeu esse vírus. Então, o báculovírus é, além de controlar insetos, ele pode ser também recebido, produzir insumos para vacinas. Será possível, então, utilizar o báculovírus para controlar, por exemplo, o Aedes aegypti? É possível, mas o ideal seria encontrar um báculovírus Aedes aegypti, porque os báculovírus também são encontrados em mosquitos. Só que, até o momento, até hoje, foram encontrados apenas 27 báculovírus de mosquitos. E isso nos Estados Unidos, onde se faz mais pesquisa no mundo. Sim. E desses 27 báculovírus, apenas um teve o genoma sequenciado. Então, era difícil encontrar báculovírus em mosquitos. Então, se for encontrado um báculovírus em Aedes aegypti, é muito possível provar o desenvolvimento desse báculovírus como agente de controle biológico. Já o báculovírus de Lepidóptero, como ele é altamente específico só para aquela borboleta, que é um Lepidóptero e uma mariposa, ele não vai infectar o mosquito. Então, não é viável usar esse báculovírus que a gente conhece para matar mosquito, porque ele não reconhece o mosquito como sendo um hospedeiro. Ele não vai matar o mosquito. Entendi. Em relação às vacinas também, outro exemplo de vacina seria a do HPV também utilizada? Isso mesmo. A primeira vacina que foi produzida usando o báculovírus para produzir insumos biotecnológicos foi contra o HPV. Então, o HPV, ele possui o ácido nucleico dele, como nós também temos, e uma capa proteica, que envolve o ácido nucleico. Conhecendo o genoma do HPV, foi possível identificar qual é o gene que codifica para essa capa proteica. Então, esse gene foi separado do genoma do vírus e introduzido no báculovírus, que depois foi usado para infectar células de inseto e produziu essa capa do HPV, que foi purificada. E a partir dessa proteína do HPV produzida em células de inseto, foi feita a vacina, que agora é injetada em pessoas e quando você injeta, você produz a reação imunológica e a pessoa fica resistente depois à infecção pelo HPV. E é essa vacina que está disponível hoje na rede pública? Não, na rede pública é uma vacina também da capa proteica do HPV, mas é feita em levedura, porque é um processo mais barato. Faz a mesma coisa, você tira o gene do vírus HPV, coloca na levedura e a levedura produz para você em grande quantidade, em laboratório, você purifica essa proteína e usa essa proteína ao invés de usar o vírus inteiro como vacina. Isso é uma vantagem porque a proteína apenas, ela não tem vírus, não tem vírus atenuado, é só a proteína. Então, é muito segura para ser utilizado nas pessoas, então não vai causar problema nenhum. Já essa vacina, por exemplo, da febre amarela, como é um vírus vivo, inativado, se a pessoa tem um sistema imunológico baixo e esse vírus for reativado, ele pode até matar a pessoa que tem esse sistema imunológico baixo, como portadores de HIV, pessoas idosas ou que estão sob tratamento contra câncer, que diminui o sistema imunológico. Nesse estudo também foi possível conhecer, vocês descobriram outros insetos, outras lagartas que também tinham, continham o baculovírus? Sim. Então, dessas 15 espécies de lagartas, de vírus diferentes, nós encontramos em que tipo de lagarta? Por exemplo, lagarta do bicho da seda, a lagarta que se alimenta do chá, lagarta que se alimenta de algodão, lagarta que se alimenta do milho, de grama, então são de arroz também, então são lagartas diversas. E todos esses baculovírus têm o potencial de ser usados como controle biológico. Por que não são usados? Como eu falei anteriormente, por causa do valor. Para produzir é muito caro, você tem que criar inseto, tem que ter uma plantação infestada, lagarta, é intensivo de mão de obra, então no final das contas, a produção do vírus sai mais cara para vender, no final das contas, do que o inseticida químico. Vocês estudaram também a evolução do baculovírus, não é isso? O que vocês descobriram? Evolução, como é que você estuda a evolução? Quais são as mudanças que ocorrem no organismo ao longo do tempo? Para a gente parar para pensar, quanto tempo nós estamos aqui no planeta, o ser humano? Então, se todo mundo pensar em Jesus Cristo, nós estamos aqui há dois mil anos, dois mil e dezessete anos, a partir de Jesus Cristo. E antes disso, o ser humano está aqui há quanto tempo? Dez mil anos, vinte mil anos, cinquenta mil anos? Então, pelos dados de paleontologia, das escavações e tudo mais, o ano moderno está aqui por volta de cinquenta mil anos, e saiu da África para os outros continentes, só cinquenta mil anos. E o planeta tem cinco a sete bilhões de anos. E estudando o genoma e evolução, usando o programa de computador, você pode datar a origem de um ser vivo pelas modificações que ocorrem no seu genoma. E fazendo isso com o baculovírus, nós chegamos a uma data por volta de trezentos a quatrocentos milhões de anos da origem dos baculovírus. Então, eles existem há muito tempo e eles surgiram quando surgiram os insetos no planeta. Então, eles surgiram com os insetos e vieram desses milhões de anos para cá, evoluindo, infectando inseto após inseto, adquirindo o gene do inseto, dando esses genes para outros vírus. E você tem hoje, cada vírus, cada espécie de baculovírus, contém apenas trinta e sete genes em comum. Os outros podem ser diferentes. Então, significa o quê? Que cada espécie de baculovírus é diferente da outra. Não é totalmente igual. Alguns vírus possuem os mesmos genes, com vírus pequenos. Mas os vírus grandes de DNA, com mais de cem genes, como o caso do baculovírus, são vírus que adquirem e perdem genes a todo momento. Ele está sempre evoluindo, nunca vai parar de evoluir. Ele vai sempre perder e ganhar genes. O gene que favorecer para ele replicar mais, vai fazer com que esse vírus produza mais vírus. E aquele gene que for deletério, for ruim para o vírus, aquele vírus vai sumir. Então, está sempre uma evolução, existe sempre uma evolução, entre aspas. O vírus vai tentar sempre produzir mais vírus e a célula que é infectada vai tentar sempre eliminar aquele vírus. Então, é sempre uma guerra de quem vai chegar aonde. E eles estão vivos até hoje. 400 milhões de baculovírus não foram extintos. Seria por esse motivo, então, a gente pode associar que eles existem, desde quando os insetos também existem, que eles só infectam, então, insetos? A gente poderia associar isso? Sim. Agora, existem outros vírus que podem pular a barreira das espécies. Por exemplo, HIV, existe a teoria de que ele saiu de um macaco, como também Ziviruzica e outros vírus que passaram a barreira de espécie. Só que essas espécies são muito parecidas, né? Nosso genoma com genoma de Cipan já é mais de 90 e tantos por cento de identidade dos genes. Já vírus de inseto e insetos, eles são muito diferentes, muito diferentes. Então, esses baculovírus, como já estão no planeta há muito tempo, com certeza, isso influenciou que eles se originaram e vieram evoluindo com eles, eles só infectam esses insetos muito provavelmente por causa disso. E é praticamente impossível ele passar de inseto para o cerimônio, por exemplo. Porque ele não tem nenhum... a célula não reconhece como se fosse um vírus. Reconhece como se fosse um ácido nucleico. Quando você come tomate, você come DNA do tomate. E no tomate tem lá vírus de tomate. Quando você come banana, tem vírus de banana que você come também. Aqueles vírus não fazem mal a você, porque é simplesmente proteína e ácido nucleico que está ali, que não infecta a célula nem nada. Serve apenas de alimento para o seu corpo. E como o estudo do baculovírus também pode contribuir para associar algumas doenças de humanos? Por exemplo, muita gente fala, por que você estuda um vírus que só mata uma lagartinha e tal? Para que isso? De novo, é conhecimento científico para a humanidade. Quando eu sei que conheci um genoma de vírus, encontro um gene diferente, eu não sei o que ele faz, eu fico excitado, eu quero saber o que ele faz. Então, quem tem que bolar um experimento para saber o que esse gene está fazendo aí. E foi com isso, por exemplo, que descobriram genes inibidores de morte celular em baculovírus. Primeira vez que descobriram isso em um vírus de DNA foi em baculovírus. Em 1991, descobriram que o vírus, quando ele entra na célula, a célula tende a se matar para evitar a replicação do vírus. Como acharam isso? Que quando infectaram a célula, descobriram um mutante do vírus que a célula morria quando infectava com esse mutante. Foram analisar o genoma desse mutante, viram que tinha um defeito em um gene. E caracterizaram esse gene e viram que era um gene inibidor de morte celular. E, por sinal, esse gene depois foi introduzido em outros organismos e viram que ele era capaz de inibir a morte celular em planta. Eu mesmo fiz um trabalho desse, introduzindo um gene inibidor de hepatóide de baculovírus em maracujá. E a planta de maracujá ficou tolerante à herbicida, que mata planta. Então, ela ficou tolerante. E outros pesquisadores introduziram isso em outros organismos e viram que a célula ficava resistente à morte celular. E, depois disso, descobriram que esses genes inibidores de morte celular estavam presentes em células tumorais humanas. Então, os tumores humanos, eles, a partir de um certo tempo de desenvolvimento, modificações genéricas, podem produzir essas proteínas anti-morte celular. Porque a célula, quando o corpo, quando reconhece que uma célula está se transformando, uma célula tumoral, ele tenta induzir a morte dessa célula. Normalmente, ele consegue fazer isso. Mas, se a célula sofreu muitas modificações genéticas, ela começa a produzir essa proteína anti-apoptótica. E ela não reconhece mais o sinal da célula para morrer. E ela sobrevive e começa a se dividir sem parar, formando o câncer. Então, isso, de alguma forma, pode contribuir para produzir, por exemplo, alguma terapia específica contra o câncer? Contra o câncer, porque você conhece como é que é essa morte celular. Então, eu conhecendo como essa proteína anti-morte celular funciona, eu posso agora desenvolver drogas para evitar que ela iniba a morte celular. Então, eu posso desenvolver um produto, uma terapia, para induzir a morte só da célula tumoral e não da célula que não é tumoral. Ok, Bergman. Então, muito obrigada pela sua presença e parabéns pelo trabalho realizado com o baculovírus. Obrigado a você. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma